E aí Cadê esses demônio Aí Aí Aí! Ô Ô Ô Ô! Você eu passei um spray na cara, que eu sou brave bitch, respeita Peraí Peraí que tem um cara chato aqui Tô patiando ele Ah, tô patiando também Tá vendo, gente? Tá vendo né? Ó lá, ó Eu nunca acerto o tiro na cara, quando eu acerto Nossa, velho O cara é muito irresistente Tá louco Rapaz, respeita Ganhei até uma conquista Respeita o Cristo que é a faca cega Desce por na cabeça Mentira, cara